Você pode pedir para os seus jogadores trocarem de posição no Futebol Manager. Para isso, basta vir aqui em cima em jogador, escolher quais jogadores você quer que troquem de posição. Por exemplo, entre os meus dois atacantes, escolha qual jogador que eu quero trocar e vem aqui embaixo e escolha com qual jogador que eu quero que ele troque de posição. Aí, durante o jogo, eles vão estar variando aqui na formação. Serve muito bem para confundir uma defesa adversária. Para laterais e zagueiros, você não consegue fazer isso. Mas para jogadores do meio de campo para frente...